Gente, a minha geladeira Brastemp chegou. Hoje eu vou fazer um review dela, modelo BRM44. Talvez você esteja querendo comprar, ou talvez comprou e tá com preguiça de ler isso aqui, ó, o manual. Que, aliás, é muito bom esse manual aqui, mas a gente tem preguiça de ler isso aqui. Então eu vou fazer um tour pela minha geladeira, dentro, fora, o que tá escrito aqui, pra você ver em vídeo e não perder tempo lendo o manual, que ninguém gosta, né? Difícil é espaço na cozinha de apartamento, mas eu vou mostrar ela aqui todinha pra vocês. Bonita essa geladeira, muito bonita, gostei. Brastemp, não é uma Brastemp, mas é uma Brastemp. Não sei se alguém lembra dessa propaganda, quem lembra aí vai contar a idade, viu? Porque essa propaganda é muito antiga. O modelo AI gasta 54 kW por mês. E aqui não tá informando, mas ela tem 375 litros, entre o congelador e a geladeira. O congelador dela é muito grande e, por isso, a geladeira acaba sendo um pouquinho menor do que as outras. Sim, ela é pequena, né? Se ela fosse mais alta, aí sim, ela seria até uma geladeira maior. Eu comprei essa geladeira no dia 1º de março de 2021, na Ponta Frio, chegou no dia 2. Gente, eu comprei à noite, no dia 2, já de manhã já chegou. E eu liguei ela pra saber como que ela é, o congelamento, o barulho, se ela faz muito barulho ou não. Bom, no quesito barulho, eu não achei que é alto. É um barulho, assim, normal de geladeira, né? Tem gente que vai achar alto, tem gente que... Assim, ele não faz aquele barulhão, sabe? Porque tem umas geladeiras que ela é bem alta. Mas ele dá, assim, um zoom, assim, bem de leve. A gente ouve, sim. E se tiver alguma dúvida, eu não sei quando é que você está assistindo. Deixa aí. Olha, estou assistindo na data tal e a minha dúvida é essa. Porque aí eu vou falar, nesse tempo que você está assistindo, se ela está dando certo ou não. Se acontecer algum problema, eu vou aí contar pra vocês. Eu amo responder mensagens. Você não tem noção. E eu vou mostrar ela agora ligada e depois, claro, vou desligar. Aqui, no freezer, se alguém quer saber se tem luz, não. Não tem aqui dentro do freezer, não tem. E na geladeira, ela é uma luz de LED. Pra vocês verem, ela está ligada aqui, ó, desde ontem. E aqui já está, ó, está vendo? Já está bem gelado, gente. Na parte de baixo, ela já não gela tanto, tá? E na parte de cima, ela está muito gelada. Olha o barulho do interior, ó. Está vendo? Muito gelada. Agora, vamos desligar ela. Na tomada, ela vem com três pinos. Aqui, eu nem tiro, justo pra mostrar aqui, ó. Jamais, aqui está falando jamais, tira o pino do meio. Porque tem pessoas que têm mania de tirar esse pino do meio. Olha aqui, meu dedo está cheio de batom, né? No manual de inscrição, fala pra gente ter o aterramento. Aqui nessa casa, infelizmente, não tem. Mas esse aterramento, ele é pra não dar choque na geladeira. Porque algumas geladeiras dão choque, sim. E principalmente, atrás da geladeira, corre o risco de dar choque quando não tem o aterramento. E jamais, never, nunca use uma tomada dessa aqui, ó. Um adaptador desse, um T, né? É que a gente chama de T. Por isso que é bom uma tomada de três entradas aqui, ó. E claro, se você estiver gostando, já vai deixando o seu ok aí. Pra mostrar pra mim, Elô, o vídeo tá ficando bom. Então, o vídeo eu não gostei. Já vou passar a sair dessa, já. Porque o vídeo eu não gostei, não. É melhor você melhorar o vídeo aí. Se inscreva se você ainda não for inscrito no canal, tá? Quando chegar, logo assim que chegar, não liga a geladeira. Espera aí, mais ou menos, umas duas, três horas. Enquanto isso, você pode limpar aí a geladeira. Eles pedem pra ser com uma água morna e um detergente. Só isso, com um umedecido, paninho com água morna e o detergente. A minha filha limpou, só que ela usou uma água fria mesmo. Não precisa colocar álcool, passar álcool por toda a geladeira. Isso pode estragar, vir a danificar. Água e detergente, só isso, só isso. O que eu gostei muito dessa geladeira, é porque ela tem, ó, dois compartilhamentos na porta mesmo, ó. Porque tem umas que não tem nada na porta. Essa veio com dois, eu gostei demais. Eu acho que é bom a gente colocar, tipo, bacon. Eu gosto de colocar bacon aqui. Conta aí o que é que você guarda na porta da geladeira, se caso você já teve ou tem alguma geladeira que tenha esses compartilhamentos. Ela vem com quatro portas gelo, ó, e é muito fácil tirar. Vem duas na frente e duas atrás. Aqui embaixo é onde há saída de ar. Eles pedem pra evitar colocar alimentos bem próximos, assim, ó, tampando isso aqui, porque pode dar problema na geladeira. Temos essa circulação de ar, onde você pode jogar tanto pra um lado quanto pro outro. O aconselhado é deixar no meio e loprar que isso de um lado pro outro. Chega aqui perto, ó, maxi refrigerador e maxi frisco. Aqui nessa posição, lá na geladeira, ela vai ficar mais fria. E nessa posição, que não pode também nenhuma das duas deixar por mais de 24 horas, o aconselhável é normal mesmo. Ele vai congelar mais rápido. Gente, não pode esquecer, ó. Deixou aqui, esqueceu. Isso aí pode dar problema, tá? Temos uma gavetinha aqui, tubo freezer. Ele é um organizador, mas pra congelar, eles falam pra colocar em vasilhinha ou saquinho, em pequenas porções, que ele vai ficar mais rápido. E se precisar de mais espaço, olha, pode chegar mais pra cá. E aí, ele vai chegar um pouquinho, ele vai ter um pouquinho mais de espaço. E o melhor seria remover essa gaveta, só que eu preciso das duas mãos pra remover ela, porque assim, ó, vai dar um pouquinho mais de espaço. Elô, e a profundidade, amiga? Será que cabe muita coisa aí nesse freezer? Olha só, eu fui lá fora comprar um refrigerante pra gente fazer na prática aqui, pra você saber o que que é que vai caber, como que vai caber. Colocar aqui o refrigerante, ó, assim. Vamos ver se ele fecha? Fica assim? Ele não fecha, tá bom? Então, vai ter que virar pra ele caber. Assim, ele vai fechar. E em pé, claro, não cabe. Mas essa gavetinha aqui, porta latinhas e long neck. Cabe seis latinhas e três long necks. Pode ser colocado na geladeira, lá embaixo. Eu vou mostrar. E vamos deixar ela aqui, ó, pra cima também não cabe, viu? Vamos lá embaixo, então, já que eu falei do porta latas e long neck. Mostrar onde mais ele... Você pode colocar aqui dentro, pra ela gelar um pouco mais rápido, né? Assim, aqui ele vai congelar, né? Aqui ele vai ficar geladinho. E nessa parte de baixo, ele vai gelar menos. Mas, o problema é que não dá pra colocar mais nada. Só que, essa prateleira, a gente pode subir ela. Eu preciso remover essa peça, porque ela não abre mais que isso, ó. Ela tá travando. Agora, eu removo e coloco um pouco mais pra cima. Então, eu vou ter mais espaço embaixo aqui na geladeira. Eu tive o impasse, ele ficou meio apertado, mas ele foi. Então, aqui vai sobrar mais espaço. Em compensação, claro, vai ficar, assim, um espacinho pequeno nessa parte. Daí, a gente volta ao compartimento da porta. que por falar nisso, olha só, ele vai de um lado pro outro. Tem as forminhas de ovo aqui. Mas, não é aconselhável colocar o ovo na porta da geladeira. Eu acho que aí quase, eu acho que todo mundo sabe disso aí, né? Então, eu tô usando, eu vou usar mesmo o da minha geladeira antiga, que é esse. Só que eu já vi ele nessas lojas de utilidade. Continuando, na porta da geladeira, temos aqui esse, aqui tá escrito, porta temperos e esse que não tem tampa e é removível. Tem mais uma e embaixo tem esse aqui mais fininho que eu já coloquei pó de café. Lô, pra que pó de café? O pó de café não vai deixar o cheiro forte da geladeira. Você pode colocar o pó de café ou então o bicarbonato. Lá no fundo, temos a saída de ar aqui eles falam a mesma coisa, não deixar o alimento muito próximo. Embaixo dele, temos esses buraquinhos com um isopor. Gente, não remove, viu? É coisa da geladeira, então é bom não remover. Vamos agora nesse que muita gente tem dúvida se deixa nesse, no segundo, no terceiro ou no quarto. Mostrando que não tem dificuldade, gente. Já tá tudo escrito justo pra não errar, olha. controle da geladeira. O primeiro, pra dias frios e poucos alimentos. O segundo e o terceiro, que você pode deixar ou em um ou em outro, condições normais de uso. E o quarto, dias quentes ou muitos alimentos. Às vezes o dia tá até frio, mas se você tiver muitos alimentos, então deixa nesse quarto aqui. E um problema que eu encontrei é que tem que ficar bem próximo de uma tomada gente, porque senão ela não vai. E se caso a sua geladeira não estiver próxima, você não pode usar uma extensão. E uma coisa que está escrita aqui no manual é que não pode estar próximo de lavanderia por conta de produtos químicos. O meu tá bem do lado da máquina. Como eu vou mudar, eu vou mudar de apartamento, então é uma coisa que eu vou fazer. Tá falando que nem coisas quentes como fogão e nem lavanderia que vai o produto químico. então não pode deixar próximo, viu? E se você apertar aqui, ficar apertando por alguns segundos, ó, isso aqui vai acionar a função turbo. Essa posição turbo ela vai acelerar tanto no refrigerador quanto no freezer. Por isso que ele vai só de uma a seis horas. Quando ele vê assim, ele sentiu que ficou bem refrigerado, ele mesmo desliga. Você não precisa desligar. E após o desligamento a temperatura vai voltar pra mesma posição a anterior. Muita gente fica preocupado por conta de esquentar muito do lado. Atrás não esquenta, que antigamente, né, era atrás. Esquenta de um lado e do outro. Mas, gente, não é muito quente. Se você ficar preocupado assim, ah, vai esquentar minha cozinha, minha cozinha já é fechada, igual aqui que é apartamento. Ou então, ah, eu tenho uma criança e aí, se ela colocar a mão, que ela vai colocar a mão direto ali na geladeira e aí vai ficar muito quente, vai queimar a mãozinha dela. Não, não se preocupe porque não é assim, tá? O que acontece, na geladeira mesmo já vem escrito, ó, que antigamente era na parte traseira. Vinha até, assim, que o pessoal aí colocava roupa ali. Eu já cansei de fazer isso. Coisa errada pra caramba. Então, acho que eles tiraram um dos motivos é esse, porque compromete o aquecimento da geladeira. Ela trabalha muito mais, a energia vem mais cara. e agora ela tá aqui do lado. É normal o aquecimento nas laterais, devido ao novo conceito de refrigeração. E a novidade aqui é que isso você pode remover, ó, ele vai cair. Sabe o que é isso? Você pode deixar tanto de um lado quanto do outro pra poder ele não esbarrar aqui na parede, ó, 10 centímetros. Lá em cima tem que ter 10 centímetros. O meu não tá, gente. Então, no apartamento novo eu vou ter que colocar isso aqui muito mais pra cima. Muito mais não, 10 centímetros apenas. E atrás da geladeira tem esse... Isso aqui é um plástico, né? Alguma coisa assim. Mas, gente, faz parte da geladeira. Tá escrito, ó, bem atrás da geladeira. Não remover essa cobertura plástica sujeito à perda da garantia de produto. Então, não pode ser removido. Gente, o que não pode mexer, não mexe. Se alguém quer saber a altura dessa geladeira, ó, vou mostrar. Eu, o cabelo aqui tá muito alto, né? Eu tenho 1,66. Olha a altura que fica aí. Fica bem alta. A minha, pelo menos, era mais baixinha. A outra que eu tinha. E se chegou até aqui, então já deixa o seu like se não deixou lá no começo. E fiquem todos com Deus.